Música Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, hoje vamos fazer mais vasinho pra cacto ou suculenta, como queiram Então vamos aproveitar essas garrafas plásticas que essas garrafas pedem Certo? Vou usar essa de refrigerante e essa aqui de amaciante Certo? Aí vamos cortar aqui Música E essa do mesmo jeito Vamos fazer um vaso grande Um maior e um menor E agora com isso aqui, vamos fazer o furo da drenagem Se você não tiver isso aqui, é só fazer com faca Esquenta no fogo E vai farrendo o furo Música E do mesmo jeito Música Já tem a notinha de cimento Eu usei só uma vasilha dessa daqui, ó De cimento Só cimento Agora eu vou só Encharcar tudo isso aqui Para a gente envolver o nosso vasinho Música 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 Pronto pessoal, é aqui ó Só esperar secar por 24 horas Certo? Para a gente começar a modelar Ó pessoal, essa aqui já está seca Ó o furo da drenagem Então vamos fazer só a maiorzinha Certo? A maior é igual a menor Ok? E essa massa aqui é uma de cimento Para uma de areia Peneirada Que eu vou deixar também A receita dela na descrição desse vídeo E no card também Ok? Quando terminar o vídeo É só vocês ir lá e aprender a fazer ela Música Vamos umedecer tudo aqui E começar a fazer a vaquinha Música 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 Ó pessoal, agora vamos só dar um acabamento aqui por cima Pega o pincel Pega o pincel ó Música Música E dando um acabamento nele todo Música Música No vazinho Aí esse mesmo processo você repete No vazinho menor A orelha, o cabelinho aqui, o chifrinho ó Que eu fiz Certo? cuffeio e fizemos, meu coração inteiro Música E vamoscker independente, a gente no perfume, o nosso couro de repente, o chifrinho, inclusive nós vamos deixar a challenges, ó... Ó pessoal, chegou a melhor hora Que é a hora de pintar Certo? Aqui ó, com essa lixa fina Eu já andei lixando por aqui Certo? Lixei ele todo Aqui ó, fruto de treinagem Tudo certinho E vou pintar com Os pigmentos xadrez e tinta branca Pra parede ou pra piso também Serve Certo? Agora eu vou começar a pintar E vocês me acompanhem aí E 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 aí Ó pessoal Ó pessoal A pintura é essa daqui Certo? Agora eu vou esperar secar Pra poder vernizar ela As peças Ok? E plantar Ó pessoal Ó pessoal Ó pessoal Ó pessoal Finalizamos assim Os vazinhos Vaquinha Espero que vocês tenham gostado Certo? Foi feito com muito amor E quem chegou agora E foi novato no canal Aproveita Se inscreve Compartilha esse vídeo Nas redes sociais de vocês Deixa um joinha também Comenta lá embaixo Se vocês gostaram E deixem sugestões De novos vídeos Para a gente fazer aqui no canal Certo? Então o que temos para hoje É esses vazinhos aqui Espero ver Também vocês fazendo E ficarei muito feliz E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem todos com Deus Beijo